Começa agora direto da redação. Prestação de serviço para a comunidade. As notícias do Grande ABC. Uma produção da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Direto da redação. Conheça um pouco sobre o estilo de vida vegano. Que o veganismo ele é um estilo de vida que preza pelo respeito aos animais. Entenda a importância da amamentação materna. A gente combate a hemorragia pós-parto. A gente acelera a recuperação da mãe. Preveni doenças. Atualizações sobre os números da Covid-19 no Brasil. Tudo isso e muito mais agora no Direto da Redação. Os agendamentos para a vacinação continuam abrindo. E você pode conferir como fica o calendário para o mês de agosto com o repórter Leonardo Cunha. O Brasil atingiu 575.829 mortes por Covid-19 nesta semana. Com média de 730 por dia. A menor registrada desde o dia 6 de janeiro. Em São Paulo, a imunização está caminhando muito bem. Na última quarta-feira, o governo do estado anunciou que irá vacinar com a terceira dose pessoas com mais de 60 anos a partir de 6 de setembro. A estimativa é de que 900 mil pessoas tomem a dose de apoio contra a Covid-19. Também foi divulgado que idosos com mais de 70 anos e pessoas com algum comprometimento do sistema imunológico serão vacinados com a terceira dose. Na cidade de São Paulo, a vacina já está disponível para todos. Já no ABC, a faixa etária de 12 a 17 anos está disponível apenas para jovens com comorbidades, deficiência, gestantes e puérperas. Vale lembrar que para essa faixa etária, apenas a Pfizer foi liberada pela Anvisa e pode ser aplicada. Além disso, todos devem estar acompanhados pelos seus respectivos responsáveis. Leonardo Cunha para o direto da redação. Na última semana, começou a vacinação de adolescentes no combate à Covid-19. Porém, muitos jovens ainda têm dúvidas sobre a doença e também sobre a imunização. E agora você confere algumas respostas sobre essas dúvidas. A vacina realmente funciona? Sim, todas liberadas pela Anvisa ajudam no combate da doença. Eu posso tomar qualquer uma delas? Até agora, a Anvisa liberou apenas a Pfizer para menores de 18 anos. Eu posso tomar a vacina em qualquer lugar? Não é ilegal se imunizar em postos de saúde fora de sua cidade. Entretanto, é recomendado pelos prefeitos se vacinar dentro de seu município, para não gerar sobrecarga em outras regiões. Entre no site da prefeitura de onde você mora e procure pelos postos mais pertos de você. É normal sentir dores após tomar a vacina? Segundo os profissionais da saúde, é normal nos primeiros dias sentir desconfortos no braço e no corpo, e às vezes até enxaqueca. Mas se o problema persistir por muito tempo, é recomendável procurar um médico. Posso ficar sem o uso da máscara mesmo tomando a vacina do Covid? Mesmo imunizado, é altamente recomendado pelos especialistas a utilização de máscaras. Não só isso, também é sugerível continuar ao máximo o distanciamento social. Quanto tempo dura a imunização da vacina? É muito incerto, mas segundo a própria Pfizer, a vacina garante alta eficácia em pelo menos seis meses após a segunda dose. Posso pegar Covid mesmo vacinado? Sim, a chance de contrair a doença diminui bastante, mas mesmo assim não é 100% de imunização. Portanto, como dito antes, é fundamental manter os protocolos do Ministério da Saúde. Se persistirem as dúvidas, procure um médico. No dia 27 de agosto se comemora o Dia do Psicólogo. Veja uma breve nota de Matheus Juxiro sobre o assunto. Em tempos de pandemia, os profissionais à saúde se tornam mais importantes do que sempre foram. Aliás, nesta sexta-feira se comemora o Dia do Psicólogo. Segundo uma pesquisa feita pela Fiocruz em abril, cerca de 40% dos entrevistados apresentaram sintomas de depressão e outros 50% de ansiedade. Para combater estes males, o SUS disponibiliza gratuitamente o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. E para acessar as formas de contato, apenas digite no seu navegador, posto de saúde, sua cidade e CAPS no final. Pronto. Apenas agende um horário e se ajude. E lembre-se, toda precaução é pouca. Matheus Juxiro para o Direto da Redação. Alguns estudos mostram que o número de pessoas com transtornos mentais aumentaram durante a pandemia. Pessoas que já tinham seus problemas tiveram seus quadros agravados. Confira mais numa reportagem de 2020 de Luciana Kim. Da noite para o dia, todo o cotidiano da sociedade mudou. Comércios, indústrias, áreas de lazer e instituições de ensino fecharam. Aqueles que podem e têm recursos estão isolados em casa, mas aqueles que precisam ir para as ruas trabalhar correm o constante perigo de contrair o novo coronavírus. Todas as transformações e incertezas impostas pela pandemia começaram a cobrar um preço alto da saúde mental da população brasileira. É fato que todos os dias as pessoas estão expostas a uma série de emoções que fazem parte da vida. Mas estar diante de um isolamento social pode resultar em diversas inseguranças, como explica a psicóloga Luana Chenes. Nós sempre temos a necessidade muito dessa previsibilidade, né? Então você quer ter algo mais concreto, algo mais previsível, né? A pandemia, né, essa questão do isolamento foi mostrando para a gente assim, então sabe aquele controle que você criou? Sabe aquela previsibilidade lá que você achou que tinha? Então você não tem, né? Então eu acredito que isso foi um baque muito grande social, né? Porque você não sabia como ia ser o dia de amanhã. A gente não sabe, mas a gente vai criando, né? Essas falsas previsibilidades para nos mantermos, né? Então você não sabia como seria... Se você pegaria esse vírus ou não, se pessoas próximas a você iam sobreviver ou não, ou às vezes acompanhou até casos de muita perda, né? Perdas e lutos, não necessariamente voltados à morte, mas perda de trabalho, perda de moradia, perda de questões materiais. Talvez os seus momentos mesmo, antes eu tinha uma rotina que era assim, 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 e essa rotina mudou. Então é como se pedisse uma adaptação que não nos foi estimulada anteriormente e de repente apareceu. Ó, todo mundo em casa, por uma ordem aqui do governo, e assim, não sei quando a gente vai voltar, não tenho previsão, não tenho segurança. Segundo um estudo realizado pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os números de casos de depressão aumentaram em quase 50% e de ansiedade em 80% desde o início da quarentena. Além disso, também houve uma piora nos quadros de quem já sofria com algum tipo de transtorno. Esse é o caso da estudante de jornalismo, Carina Crisanto, que é diagnosticada com ansiedade generalizada, e também é o caso da estudante de publicidade e propaganda, Maria Luísa Lopes, que trata a ansiedade. Até porque no início do ano, eu já estava me sentindo bem, já estava me sentindo melhor. Aí chegou a pandemia, chegou a quarentena, eu não podia sair. Tudo bem, eu sou caseira, sou caseira. Só que eu não podia sair, eu tinha que ficar trancada em casa, a gente não tinha mais aquele convívio da universidade. Inclusive, está sendo um período de longas crises, crises longas que eu não tinha há muito tempo, desde quando eu passei a primeira, a segunda vez com psiquiatra, enfim. Tanto é que essa última semana que passou, passa a semana inteira em crise. É como se você estivesse a todo momento com essa sensação de risco, né? E para uma pessoa ansiosa, isso é muito mais complexo. Porque a gente vive constantemente com medo de alguma coisa acontecer. Então, eu me sentia muito, assim, com medo de contrair a doença. E, enfim, isso atacava bastante a minha ansiedade nesse ponto de você não conhecer. Então, acho que é o medo do desconhecido, de como o seu corpo vai reagir, etc. Maria Luíza ainda relata como foram os dias de isolamento absoluto dentro da própria casa, ao saber que tinha contraído o vírus da Covid-19. Então, até brinco que eu vivia a quarentena da quarentena, porque foi um subnível da quarentena, né? E foi muito difícil manter a minha saúde mental nesse tempo, mas foi crucial o apoio terapêutico. Então, eu tinha consultas com a minha psicóloga, né? Semanalmente, pelo celular, a gente conversava, né? Então, durante momentos também que eu tive crises muito pesadas, foi essencial para eu lidar com a situação. Eu acho que se eu não tivesse tido esse tipo de apoio, né? Esse tipo de recurso, minha saúde mental provavelmente teria piorado muito, assim. Enfim. E eu acho que eu tentava fazer isso, sabe? Eu ligava para os meus pais, eles na sala, eu no quarto, a gente falava por chamada de vídeo, ligava para os amigos quando me sentia sozinha, assistia um filme que eu gostava. Eu tentava fazer pequenas atividades que me davam prazer para eu não me sentir tão sozinha, né? Acho que esse foi o pior desafio, assim. A solidão. Porque a gente já está vivendo um momento de solidão, né? Que é não encontrar os amigos e tudo mais. Eu vivi a solidão da solidão, porque eu fiquei sem nenhum contato humano durante 40 dias. Para a psicóloga Luana, além de questões biológicas, existem diversos motivos psíquicos para esse aumento no número de pessoas com algum tipo de transtorno e para o agravamento de quem já era diagnosticado. Tem o quesito biológico, como é a sua estrutura, você tem uma predisposição a ter ansiedade, a ter depressão, a ter outros transtornos. Tem a questão da psique mesmo, né? Como está, aí entre a primeira pergunta, a sua saúde mental, né? Como você lida com os seus quesitos internos, né? Com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos e também uma sociedade, né? Então, assim, ó, eu não estou muito acostumada a lidar com perdas. Eu tento entrar em um consumo, talvez, de álcool, de outras substâncias e etc., num consumismo, ou numa saída, ou eu tento me distrair com os meus amigos, não pensando nisso. Isso não resolve, né? A gente só vai botando ali para debaixo do tapete, uma hora isso volta. Mas isso foi uma das medidas que o ser humano, que eu, que você, vamos tomando ali e foi dando certo. Então, a gente continuou. Mas chegou num momento que isso não dava para ser feito, né? Então, você foi privado de algumas coisas, de algum prazer, de algumas saídas que antes você tinha. E aí, você tinha que, tem que lidar com você e você mesmo. Mas, espera aí, eu sei? Eu fui estimulado a isso? Eu aprendi a isso, né? Eu desenvolvi isso? Não. Então, aí começa a ser um pouco mais complicado. A psicóloga ainda expõe as principais razões pelas quais a população brasileira não estava preparada para este cenário pandêmico. Você não nasceu com segurança, né? Você não nasceu sabendo lidar com frustrações, com perdas. Isso é desenvolvido. Isso há preparações. Por isso, a grande importância do investimento em saúde mental, em prevenções e etc., antes de que aconteça alguma situação. Então, quando aconteceu, grande parte da população não estava preparado para lidar com isso, para voltar a ficarmos sozinhos. Aí eu entro numa questão de que saúde mental é, sim, um problema comunitário, né? É, sim, um problema de saúde pública e não do indivíduo. Porque a sociedade tem uma grande parcela, não de culpa, né? Mas uma grande parcela de estimular, de propor, de prevenção e de trazer cada vez mais esses temas, como a gente está fazendo agora. O Setembro Amarelo surgiu em 2014 para conscientizar e alertar as pessoas sobre o suicídio. Nos dias atuais, a campanha também envolve promover a saúde mental, visto que qualquer tipo de doença psicológica, se não tratada, pode levar à ideação suicida. Desde o sono à meditação, a psicóloga Luana Chen indicou quais os passos a serem seguidos para manter a mente estável. O sono é algo de verdade essencial na nossa vida, né? E às vezes a gente não se coloca numa posição ali de merecedor de dormir, de ter aquele seu tempo sem fazer nada, né? Então acredito que a busca dessa saúde mental seja o inverso, seja você lembrar lembrar que você não é uma máquina, né? Lembrar que você tem dias que você não vai estar legal e está tudo bem. Encontrar os seus prazeres, né? Acho que o grande lance também está na busca dos prazeres, sabe? A gente lembrar do que a gente gosta, do que você gosta de fazer. Existem algumas indicações que dizem que você precisa no dia pelo menos se dar um prazer. Alimentação também é uma coisa que alimentação é algo totalmente... Porque o que você está ingerindo ali para dentro também vai reagir quimicamente ali. Então aquilo também vai trazer um conforto, um desconforto, né? Uma disposição, uma não disposição. Então é muito importante, né? Fazer alguns exercícios não necessariamente físicos, mas mentais. Por exemplo, a meditação. É realmente científico aquilo. Quando você está meditando, se for por dois minutinhos, por três minutinhos, você está silenciando a sua mente e você está conseguindo escutar o seu interior. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, de 50 a 60% das pessoas que tiraram a própria vida nunca consultaram um profissional da saúde mental. 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. O suicídio mesmo é um dos grandes tabus, né? E você vê que a falta de falar sobre ele provoca muito mais, né? Porque, mais uma vez, esse oculto desconhecido que acreditam-se que falar sobre ele vai causar mais suicídio ou induzir, quando não, né? Quando a única forma da libertação é trazer o que? A consciência. A consciência liberta, né? De uma prisão criada aqui. É isso. Precisa ser falado, né? Precisa. A pessoa precisa saber que ela não tá sozinha e que ela pode falar. Então, às vezes, uma das coisas que não é bacana tá fazendo é no momento que a pessoa fala você justificar, né? Ah, não. Mas vai ficar tudo bem. Mas deixa a pessoa sofrer, gente. Não é ficar amargurada ali no sofrimento, né? Ser dominado por isso. Mas naquele momento ela se colocou pra falar. Deixa ela falar. O problema estaria se ela ali não compartilhasse. Aí ia ser mais prejudicial. Deixa ela falar. O que mais é eficaz nesse momento é o acolhimento. Ela se sente sozinha. Ela sente que ela é um peso. Ela se sente que culpada. A maioria é voltada a isso. Sabe? O que você pode fazer? Mostrar, não. Que você tá com ela por escolha. Que ela não está sozinha. Que você pode ajudá-la. Você tá com ela ali também. Sabe? Então, sempre que você tá fazendo algo você sempre precisa estar presente. Para as estudantes que buscam dia após dia conservar a saúde mental Maria Luísa e Karina comentam sobre o movimento Setembro Amarelo e a importância de trazer visibilidade ao assunto. Eu acho que o Setembro Amarelo é a grande oportunidade pra gente falar o apoio terapêutico do quanto é importante você fazer terapia do quanto é importante você ir ao psicólogo tem que ser uma campanha essencialmente focalizada nisso. Quanto mais a gente falar sobre isso e quanto mais a gente pensar que a gente tem que tratar a nossa saúde mental como a gente trata a saúde do nosso corpo é o estopim pra tudo. Eu acho que é isso. Todo mundo tem trauma todo mundo tem questões a serem resolvidas a gente vive em uma sociedade em que cada vez mais o autoconhecimento não existe porque a gente é bombardeado de informações de tendências as pessoas seguem modismos e acabam deixando de se conhecer e se perdem em meio a rotinas super agitadas em meio a diversos conflitos internos então todo mundo precisa de terapia O mês de agosto é dedicado ao alentamento materno e ao apoio a mães e famílias nos cuidados com seus bebês saiba mais na reportagem de Luciana Kim O oitavo mês do ano traz à luz o agosto dourado campanha criada em 1992 pela ONU em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância O intuito é conscientizar sobre a importância do aleitamento materno Os benefícios são inúmeros tanto para a mãe quanto para o bebê A gente combate hemorragia pós-parto A gente acelera a recuperação da mãe Previne doenças Diminui taxa de morte súbita de neném mortalidade do bebê por diversas outras doenças Facilita a perda de peso que ganhou na gestação Diminui o bebê ter alergias Diminui risco de câncer de mama de endométrio de ovário Previne morte súbita Acalma o neném Diminui o risco da mãe desenvolver diabetes tipo 2 É um alimento barato fácil disponível e diminui diversos riscos de doenças no bebê também De acordo com os resultados preliminares do Enani o aleitamento materno entre as crianças menores de 4 meses passou de 4,7% para 60% Entre os menores de 6 meses variou de 2,9% para 45,7% Já a amamentação entre os menores de 1 ano de vida teve um aumento inferior que passou de 22,7% para 53,1% O mesmo padrão é encontrado entre os menores de 2 anos que variou de 37,4% para 60,9% A amamentação ela é indicada até os 2 anos ou mais ou mais as pessoas ignoram o ou mais sendo somente o leite materno que é o leite materno exclusivo nos primeiros 6 meses Então ela pode ter 5 anos e se os 2 mãe e filho quiserem amamentar vai amamentar Este foi o caso da Jay que optou por amamentar o Isaac mais tempo que o habitual E eu sempre vi o leite materno como algo extremamente importante tanto que eu amamentei ele até os 2 anos e 3 meses e eu já ouvia muitos comentários negativos das pessoas falando já está bom com o ano está bom mas eu sabia que era importante para ele e mesmo após os 2 anos o leite materno ainda tem muitas vitaminas para a criança cálcio vitamina C tanta coisa então é super ok super positivo acho que as pessoas deveriam normalizar a amamentação e principalmente a amamentação prolongada que é vista com tanto preconceito Com 3 filhos Josi também percebeu a importância de um período maior do aleitamento materno Amamentei a primeira 7 meses o segundo praticamente nada eu amamentei ele 4 meses devido a trabalhar fora então quando eu voltei a licença maternidade acabou que ele já saiu do peito e algo que eu vi que é muito importante a respeito da amamentação é a saúde da criança o meu segundo filho que mamou muito pouco ele ficava muito doente então a Radassi eu priorizei em amamentar o máximo possível inclusive ela mama até hoje ela está com 1 ano e 6 meses e agora que eu estou começando a estudar o processo de desmame mesmo a amamentação é importante mas também é um desafio para a maioria das mulheres neste período informações são fundamentais para oferecer as mães apoio e segurança mãe de primeira viagem a estudante Giovanna Lins sente falta de orientações sobre o assunto é uma coisa que eu senti muita falta porque eu vejo muita gente falando sobre sono sobre diversas outras coisas mas a amamentação ele é um assunto que não é tão comentado e as pessoas próximas a mim que tiveram filho recentemente também me abordaram com a mesma situação de sentirem dificuldade de que ninguém fala da amamentação Jay conta que se frustrou com as recomendações de diversos profissionais se eu não tivesse informação eu teria com 3 meses parado de dar leite em livre demanda com 4 meses teria começado a dar frutinha e com 1 ano e 8 meses teria parado de aumentar se eu fosse pela opinião desses médicos então assim é muito importante a gente se mure de informação a dificuldade em obter informações confiáveis é ainda uma das maiores lutas dentro da maternidade a gente precisa que os profissionais de saúde estejam habilitados a ajudar os profissionais os pediatras eles sabem até muito sobre a amamentação mas não se atualizam não conseguem ajudar não sabem indicar talvez uma consultoria de amamentação as fórmulas elas são oferecidas sem real indicação tem o estímulo de bicos as leis trabalhistas hoje elas são desrespeitosas com a demanda da maternidade a licença maternidade é pequena as creches não aceitam leite materno elas só aceitam na madeira então poxa olha o tanto de informação que elas não têm e que a gente precisa lutar para ter isso então não é só ter a informação a gente precisa que toda uma sociedade tenha essa informação para si também não é só a mãe a mãe gestante não é só ela que tem que saber muitas pessoas tem que saber sobre a amamentação e a importância disso e agora vamos dar uma olhadinha em algumas opções de lazer e cultura para você quem traz essas informações é o repórter Gabriel Santos e agora um pouco de arte e cultura para você curtir aqui no BC em São Berlondres acontece a amostra de fotografias Leia Aldir Blanc no Crec Pauliceia já no Parque Chácara Silvestre acontece a exposição Gekorra Memórias Narrativas você pode conferir ambas as exposições de 30 de agosto até o dia 5 de novembro em San Andrias no Sexto Santo André estão abertas inscrições para o curso gratuito de produção cultural até o dia 29 de agosto em Mauá no Teatro Municipal temos um show de comédia 10 necessários no dia 30 de agosto em Sanca estão abertas as oficinas de jogos teatrais no Centro Cultural da Cidade até o dia 30 também e essas foram algumas sugestões para você daqui da redação O veganismo é um movimento em proteção aos animais mas ele é muito mais que isso veganismo é um estilo de vida confira só com Guilherme Caetano O veganismo é um estilo de vida que cresce constantemente no Brasil segundo dados do Ibope realizado em 2018 o Brasil registrou 30 milhões de pessoas que se declaram veganas um crescimento de 75% em relação ao mesmo levantamento realizado em 2012 A presidente da Associação Brasileira de Veganismo Laura Kim explica o que é o estilo de vida vegano Se a pessoa ela quer se tornar vegana ela na verdade a motivação dela deveria ser o respeito e a compaixão pelos animais certo? Porque o veganismo ele é um estilo de vida que preza pelo respeito aos animais pela diminuição da exploração dos animais em todas as áreas porém tanto aqui no Brasil como em outros países o que a gente vê são pessoas indo pelo veganismo ou até mesmo ficando um tempo como veganas pelos mais diversos motivos por questões de saúde por questões de modismo por questões de querer experimentar uma coisa nova então pelos mais diversos motivos a pessoa acaba se tornando vegana eu pela minha experiência como conheço muitas pessoas posso dizer que algumas pessoas alguns grupos de pessoas elas acabam permanecendo veganas quando elas entram pelo veganismo que não pela compaixão aos animais mas obviamente quando as pessoas se tornam veganas entendendo o porquê do veganismo a gente desejaria o fim da exploração dos animais ou pelo menos a diminuição quando a pessoa entende isso tem essa sensibilidade a pessoa não volta atrás o aumento do veganismo também reflete no mercado segundo empresários do setor foi registrado um aumento de 40% de produtos veganos nas empresas e estabelecimentos de alimentos e a presidente da Associação Brasileira de Veganismo Laura Kim explica como funciona um diálogo com as empresas as empresas que acabam se associando são as empresas que tem um contrato conosco que querem ter aquele logotipo estampado que querem fazer a mudança nos seus produtos para benefício dos consumidores então as associações que a gente faz hoje são com as empresas jurídicas são com as empresas das indústrias de todas as áreas de todos os portos desde microempresários individuais aquela pessoa que produz uma trufa um sabonete até empresas de grande porte que exportam que tem milhares de funcionários então essas são as empresas que a gente tem associação mas obviamente como eu já comentei a gente sempre foca nisso o trabalho todo é a partir do consumidor se não fosse pelo consumidor esse trabalho tanto aqui no Brasil lógico como no exterior como foi lançado lá fora lá da União Europeia lá da Inglaterra tudo isso é pelo consumidor porque o consumidor quer fazer a diferença se você quiser saber mais sobre o assunto acesse o Facebook e o Youtube da agência de jornalismo Envolverde toda quinta-feira às 11 horas da manhã a agência promove o Diálogos Envolverde sempre trazendo especialistas para debaterem sobre sustentabilidade e sociedade o jogo pelas quartas de final da Libertadores entre Atlético Mineiro e River Plate contou com o público no estádio do Mineirão porém o teste não foi aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte confira na coluna de Guilherme Caetano e os estádios de Minas Gerais contaram com a volta parcial do público para o jogo entre Atlético Mineiro e River Plate pelas quartas de final da Libertadores da América e Cruzeiro e Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro mas a experiência não deu muito certo muitos torcedores se aglomeraram no mesmo setor do estádio desrespeitando o isolamento social e também desrespeitando o uso das máscaras com isso a Prefeitura de BH de uma forma assertiva vetou a volta do público aos estádios até que a situação melhore ou então os torcedores possam se deslocar melhor até o estádio e também respeitar lá dentro o distanciamento social o exemplo que pode ser feito é como em São Paulo que o público só está autorizado a voltar a partir de 1º de novembro quando segundo a estimativa de João Dória do governador do estado 90% da população adulta estará totalmente imunizada do Covid-19 não é muito momento para voltar ao público agora principalmente como foi feito em BH vamos ver se a Prefeitura consegue fazer com que os torcedores respeitem o livre terquibancada como está sendo por exemplo em Brasília como estressamento social e que o público consiga entender que a situação não é muito para estar aglomerada no estádio e possa voltar gradativamente e curtir o futebol da melhor maneira possível quase dois anos de pandemia já se passaram e finalmente podemos voltar a falar de jogos universitários chega até a dar um friozinho na barriga a Superliga 2021 começa em outubro trazendo competições de futebol de campo femininos e masculinos nos estados de São Paulo e Espírito Santo e claro que a primeira faculdade convocada e confirmada foi a nossa Metô o projeto é da Liga Universitária Brasil empresa privada que organiza competições culturais educacionais e desportivas entre as principais universidades de todo o Brasil infelizmente os jogos ocorrerão sem público mas terão transmissão ao vivo no canal do Youtube Lube Brasil e termina aqui a edição 138 do Direto da Redação não esqueçam de nos seguir nas redes sociais que tem muita coisa interessante acontecendo por lá estamos no Twitter e no Instagram com o arroba portal R online e você também pode curtir a nossa página no Facebook nos vemos semana que vem com mais um DR um bom fim de semana e aí e aí Amém